Oi novato, novato Ae galera, galera É Salve bugado galera, salve bugado Eu mandei salve galera no ultimo video que eu mandei Eu mandei É que salve bugado, vocês podem ver aí no Finalzinho, trava aí, não sei porquê Mas, vou mandar outro Galera, se Deus quiser, talvez Eu acho que eu vou aparramar hoje É quase 90% que sim 90% que sim, que eu vou Hoje, vou armar uma gaiola Pegar um tato pra soltar pro Big Então galera, eu mandei salve sim É que salve bugado, beleza, quero pedir desculpa Aí, mas Se Deus quiser A próxima tem, é negão Vai lá, tá aí, ó Os outros cachorros estão aqui não, galera É negão É negão Dá um tanto É negão É negão